A Secretaria de Assistência Social está com inscrições abertas para nove cursos. São eles, corte de cabelo e escova, manicure e pedicure, barbearia, design de sobrancelha, doces finos, confeiteiros, salgados de panificação e desossa de frango. Eu conversei com a Secretária de Assistência Social, a Vera Helena, que falou sobre esses cursos. Esse ano nós já iniciamos as inscrições e quem tiver interesse é só procurar um CRAS, porque nós temos vários cursos que estão sendo disponibilizados para a nossa população. Então, se você tiver interesse, procure um dos nossos CRAS. São seis CRAS que nós temos na cidade, que são responsáveis pelos territórios. Nós temos muitos cursos disponíveis de qualificação, geração de renda, principalmente manicure, pedicure, cabeleireiro, design de sobrancelha, barbearia. Também agora, a partir de março, nós vamos começar com os cursos de culinária, inclusive lá em Arapuá também, na zona rural, nós também vamos estar disponibilizando. Mas, para isso, nós precisamos fechar as turmas. Então, se você tem interesse, procure o CRAS e fala qual dia, o horário, né, que fica melhor, matutino, vespertino, noturno, porque nós temos disponível para todos. E esses cursos profissionalizantes começam quando, Sérgio? Isso, nós vamos iniciar agora em fevereiro, a partir do dia 6 já, mas tudo depende, nós temos que fechar a turma, né, de cada curso desse, para a gente poder estar iniciando. Então, agora a partir do dia 6, nós já podemos iniciar, desde que tenha turma. Qual que é o local que vai acontecer esses cursos? Isso, os cursos vão ser no NECAS, né, que é o Núcleo de Inclusão Produtiva nosso, que fica ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, mas também nós vamos fazer esse ano, vamos estar inovando e começando com alguns devagar, mas nós vamos também fazer alguns polos nos bairros. Então, nós vamos disponibilizar uma turma ali no bairro Paranapungá, lá no centro comunitário do Paranapungá, que nós já conversamos com o presidente do bairro, né, e com a rede também. Nós também vamos fazer, queremos formar turmas lá na Vila Piloto, no bairro Vila Piloto também, no nosso CRAS, ou ali na Missão Salesiana, nós já estamos organizando essa questão. E também lá no Arapuá, como eu já disse, e também nós vamos estar fazendo no Orestinho e Novo Oeste. Eu estive conversando, né, com alguns síndicos ali que estão, têm interesse. Então, a gente está ali no quiosque deles mesmo, lá no Orestinho e Novo Oeste, lá nos prédinhos, nós vamos estar fazendo, fechando turmas lá também, porque a nossa intenção é a gente descentralizar. Porque tem muitas pessoas, a gente sabe que fica difícil, né, tem filho ou fica a questão da locomoção para ir, transporte, tudo, e acaba ficando mais difícil. Então, o ano passado nós fizemos o ano todo só no núcleo lá de inclusão produtiva nosso, mas esse ano nós vamos, e deu muito certo, foi muito bom, nós fizemos aí, entregamos em torno de 1.500, né, certificados, certificações durante o ano todo. E para esse ano nós queremos fazer, descentralizar e fazer esses polos pequenos também nos bairros da nossa cidade. Qual que é a duração desses cursos, secretária? É, em torno de, a carga horária deles é de 20 horas, né, então, mais ou menos, depende. Tem alguns cursos que eles, se vai duas vezes na semana, três vezes na semana, ou todos os dias, acaba fazendo mais rápido. E também tem outros que demoram um pouquinho mais. Mas em torno de dois meses, de um a dois meses. É durante o dia? É a duração do curso. Tem durante o dia e tem noturno também. E agora esses de culinária, para março, você já sabe quais são os cursos de culinária? Não, nós estamos fechando, deve ser os primeiros aí, de salgado, panificação, doces finos, mas nós ainda estamos fechando porque a gente precisa ver a demanda. Então, por isso que eu falo, procure um CRA, já vai lá, fala o que você tem interesse. Olha, eu tenho disponibilidade, para mim fica melhor no período da manhã, no período da tarde, ou à noite, ou finais de semana, né, porque a gente vai se adequar conforme a realidade. É isso que eu quero fazer. Nós queremos, nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, quer também que a gente faça nos bairros, com a comunidade, vendo a realidade de cada um. Por exemplo, às vezes a realidade lá da Vila Piloto é uma. E já lá do Paranapungá é outra. Da Guanabara é outra situação. Então, vai depender da situação de cada um que nós vamos tentar ao máximo se adequar para a gente atender a nossa população. Nós queremos fazer o maior número de capacitações esse ano. Nosso investimento é nisso, né? A gente quer investir nas famílias, nas pessoas. Nós vimos no ano passado quantos relatos de pessoas, de transformação, de melhorias, né? De pessoas que até da questão de se acreditar, de se empoderar, de saber, né? Ter uma perspectiva diferente de vida, né? E ver com outro olhar o seu futuro, a sua capacidade, uma série de fatores aí que envolvem. E o quanto isso faz a diferença. Nós tivemos vários casos, Ana, de alunos nossos que aí abriram o seu comércio, né? Abriu um salãozinho, estão prestando serviço ou arrumaram emprego em algum outro local aqui, né? No comércio, também outros que estão fazendo atendimento em domicílio. Então, assim, cada depoimento, coisa mais linda do mundo, a gente vê, assim, de transformações de melhoria. A gente sabe que a vida está difícil para todo mundo, né? Que as pessoas realmente, as famílias, as pessoas precisam desse auxílio nosso. A gente precisa cada vez mais estar investindo nisso. A gente precisa incutir isso na cultura, né? Na mentalidade da população, dos jovens aí, para que não fique tempo ocioso, né? Pelo contrário, além dele não ficar ali tendo tempo para pensar ou fazer coisas erradas, ele também vai estar aprendendo. E sempre a gente aprende muito. A gente precisa se qualificar, se capacitar, melhorar. Então, é esse que eu vejo que é o caminho. A gente precisa e tem condições. É totalmente tudo de graça. É só procurar um dos nossos CRAs, falar qual o interesse que ele tem, o horário, o dia, que nós vamos fazer de tudo para estar atendendo. Se não tiver, às vezes não tem já disponível a turma naquele horário, naquele dia que ele precisa. Mas deixa lá o contato, deixa o nome, endereço, telefone, que a gente vai... Se tiver, eu falo, né? A gente sempre conversa aqui, conversa com a nossa equipe. Se tiver cinco pessoas, não precisa nem ter um montante de 20, de 30, lógico que é o ideal. Mas se tiver cinco pessoas interessadas e a gente vê realmente que são pessoas que querem fazer e vão finalizar, nós vamos estar formando essas turmas, sim.